Salve, salve, rapaziada de AMC Saiu um som aqui da banca Não tem refrão Com o da Paz, Mazin, Pereira, Kali e Black E eu quero ver como é que ficou esse som Porque o da banca tá soltando vários sons foda E até agora eu não me arrependi de fazer nenhum Eu vou fazer essa porra Foda-se A cara do trap Os meus esquemas, esses são meus negócios Eu não tô te influindo pra ser um dos meus sócios Eu tenho vários danos na vida pra ser um dos nossos É o ano do problema, o enterro dos ossos Traz o beat, faço o hit, compro o skit, gasto grana Traz o beat, roll o shit, mina beat, sem te drama Traz o beat, faço o hit, compro o skit, gasto grana Traz o beat, roll o shit, mina beat, sem te drama Eu sei que cê não Vai, vai, vai Mas se eu disser Vem, vem, vem E de manhã Vai, vai, vai Não quero o que você tem Estilo americano de like no tete, face de vilão Cheio de peça de preta, com a blusa da punk, tô fotando pai Mante travado de paz e tu vir mais suave com os pacos na mão Preto roando de nave, girando dinheiro no Spotify Foca no hype do grito Sempre na meta do dólar Eles ficaram com medo Quando eu passei, te corro, rola gata Tu tá linda e eu muito louco Quando nós tá junto é muito surreal Nesse mundo lindo, nós passou sufoco Em 2K18, nós tá bem legal Ela é doida de lança, lançando um hit É um filme de trompeto de um metro Vai, lá, lá, a casa dele é bancada, não é tão nice Em 2K18, não era as barra, pedreiro, ficou maluco Calma Tô esquecendo, tá ficando louco Podemos ser ricos juntos Tens isso, quando eu tô no curto é pouco Só não quero mais passar sufoco, ó Sem ganhar na loco Eu mantendo o foco Eu tô no mais casa Ganhando a placa A minha madre chora A vida é injusta Não dá pra lá fora Pinha namorada Diz que eu sou um rouro Às vezes até é grosso O pessoal é que isso era essencial Nunca foi delicado Eu sou bem delicado Cheque internacional Nesse só não Não tem refrão Ei, ei Não tem refrão Não tem refrão Ei, nesse só não tem refrão Ei, ei Não tem refrão Ei, ei Ei Não tem refrão Ei, nesse só não tem refrão Ei, ei Tua vitória, minha vitória Isso quiser não entenda Que tal sermos pretos concorrentes Ao invés de sermos pretos concorrentes Meu bem Eu fui pra fazer história Esquece todos que vieram antes Depois de mim que melhora Eu sei que eu era parada Tô pensando no futuro Sei babo de capitão Mas tô pensando no agora Eu sou o MC com os MCs agora Eu sou o MC que as garota adora Eu vou nesse flowzinho que a boca decola Eu vou pra beber brama Canta, sai fora Eu sigo gravando as minhas letras Cada lançamento Bateando minha cota Ei Esses bagulho de não tem refrão Virou o refrão da hora Então Não tem refrão Ei, ei Não tem refrão Não tem refrão Ei, nesse só não tem refrão Ei, ei Não tem refrão Ei, ei Não tem refrão Ei, não tem refrão Black nesse não tem refrão Ei, ei Acabou Caralho, ficou bravo Caralho, mano Só achei o som curto Tá ligado Podia ser maior Eu gostei do som, mano Pô, máximo respeito Gastaram, tá ligado Não tem refrão Caralho, que marola Alguém deve ter pensado nisso Tá ligado Só que alguém falou assim Não vai ficar escrando Eu não vou fazer não Aí não fizeram, vocês fizeram Não tem refrão Pô, mano, gastaram Máximo respeito Só ficou foda Rapaziada Vejam o som Os caras gastaram a onda É isso, rapaziada De NMC Gastaram seus filha da puta Tem